Eu não hei de nesta fontágua beber, pota-se de apertar muito e outro, médium não tem o nosso lindo Portugal. És um velho marinheiro, do Fernando é nossa terra e o jardim tem o jardineiro. É rainha de flores, no país não há igual, és um velho marinheiro nosso do Portugal. É rainha de flores, no país não há igual, é um velho marinheiro. É rainha de flores, no país não há igual, é um velho marinheiro, é um velho marinheiro. É um velho marinheiro, doce para a arte, é nossa terra e o jardim tem o jardineiro. É rainha de flores, no país não há igual, é um velho marinheiro nosso do Portugal. Páraáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.